Dançando. Dançando? É. Não, eu tô filmando. Não é foto, amor. É vídeo. Pra depois a gente assistir. Entendeu? Você fica dançando, que a mãe tá filmando você. Ó, tô filmando, viu? Vai pra lá. Vai pra lá. Olha pra aí. Tá. Muito bem, amor. Outra, é? É. Tá. Tá. Obrigado.